Eu fui lá para discutir o negócio das operadoras, fui discutir, ela falou, ó, a medida provisória 563, ela falou, não, veja tudo que você precisa, eu vou pedir para o Guido te marcar uma reunião, despachar, e outra coisa, veja o que precisa fazer na Telebrás. Eu falei, nós já temos um pedido, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Caio, nós vamos fazer um jogo da verdade com ele, para ver o que ele vai ter condição de fazer, porque esse ano está meio atrasado os investimentos, né, aí chamei o Caio, era um bilhão e cem, caiu para oitocentos e poucos milhões o pedido dele, e nós mandamos esse pedido, depois você conhece com ele. Isso é forçamento 2013? 2013, e para este ano, eu mandei ele ver também que limite que ele precisa, porque ele tem dinheiro, precisa limite, e nós vamos pedir também, parece que vai ser uns 200 milhões, depois pega com ele, mas ela falou, ó, eu quero ajudar, porque depois eu vou cobrar esse negócio, eu falei, não, ela falou, Caio, não vamos pedir dinheiro para depois não usar, nós vamos pedir, você pede na verdade, põe o limite lá no orçamento, depois ele não consegue executar. Então, acho que vai, mas nesses 800 o pessoal, tanto ele como o nosso pessoal, que acha que toca. E isso, quanto mais você botar o Telebrás no mercado, mais essa formatura vai se enquadrar. Vai, vai. Porque, como é que o Telebrás é um favor. Sabe como é que faz a concorrência, você já conversou com ele? Ele vai chegando no lugar, todo mundo baixa os preços e já negocia com o cara, assina o contrato por 4 anos. O Telebrás vai te oferecer por 200, eu te vendo por 170 e assina aqui, eu não sei quando. É, que o cara chega lá. Mas nessa questão, eu vou tocar num pôr então dessa questão de dinheiro para a Telebrás. Então, vamos lá. Desde o início do desenho do projeto, e isso se materializou no decreto, estava previsto, como que havia lá o projeto, inclusive se imaginava, sabia-se que o início, a Telebrás continuaria a operar no vermelho, não tinha como virar isso da noite para o dia, mas havia uma previsão de que em 3 anos essa coisa podia virar. Mas um elemento fundamental para essa virada financeira da Telebrás era a questão das redes do governo. Como isso está previsto já desde o decreto, e eu tenho certeza que isso, para entrar no decreto, isso teve que ser discutido com o jurídico AGU e tal, fico a impressão de que politicamente não se acertou uma decisão de viabilizar isso. E aí eu pergunto ao senhor, o que houve? Não, mas o problema maior é jurídico mesmo. Ele está conversando agora com o Dataprev e com o CEP. Parece que estão chegando a um bom termo lá da negociação para fazer fornecimento. está conversando com o Correio para ser um backup de rede nacional do Correio. Então está fazendo agora, quando bate no jurídico, fica aquela coisa de como que traça. Ele me disse esses dias que estão chegando a bom termo, tanto com o Dataprev quanto com o CEP. Então eles vão começar a comprar serviço dele. Estão fazendo um bom trabalho com a RNP, que vai, nós precisamos conectar todas essas universidades. A RNP tem que fazer isso. E escolheu a Telebrás para fazer, a Telebrás está fazendo a infraestrutura. O que vai acontecer? Nós vamos fazer com excedente para atender as universidades e vamos atender outras demandas. Eu acho que vai avançar bastante agora. No ano passado apanhamos muito com aquela licitação do TCU, aquele negócio ficou... E no fim acabou resolvendo. Vamos ver. Mas era bom vocês conversarem com o Caio. Ele me ligou ontem à noite. Bom, rapaz, fechamos lá, fizeram reunião lá na Casa Civil com a Junta. Parece que estavam fechando em 850, 840 milhões. Mas vai dar certo. Quer dizer, a decisão da presidenta realmente investir agora... A presidenta não falou o valor, falou que era para pôr dinheiro. Eu que falei para ele. Você não peça se você não tiver certeza de usar. Vamos usar tudo. Vamos pedir 800 e vamos usar 750. Não, sobrou um pouco. Deu um... 10% deu confusão. Agora, pô, não pode. Sobrou 40% porque nós dimensionamos errado. Porque ficava aí para pedir de novo. Claro. Então, vamos lá.